Eu sou o cacique Farid Mariano de Lima, Laranjeira Inhanderu, eu sou Caioá Guarani, eu sou marcado para poder eu morrer pela luta pelas minhas terras em Laranjeira Inhanderu, eu vou morrer. Presidente Dilma, eu sou a Vata Monharó da Aldeia Taquara Indígena, município de Juti, também sou ameaçado pelo fazendeiro para ser morto. Eu sou Adélcio Martins, estou preocupado da nossa liderança que está assassinando, os fazendeiros estão assassinando na retomada. Cada vez mais nós estamos ameaçados dentro das nossas aldeias e nós que somos, como sou representante das mulheres do Mato Grosso do Sul, é que eu vejo muitas das mulheres dos caciques que foram assassinados. Eu sei que temos o nosso direito. Somos indígenas de todos, desse Brasil, as mulheres também votou para que você pode estar nesse poder agora e você também pode sentir essa dor que nós estamos sentindo também. Eu tenho certeza que você, Dilma, presidente, você vai me ver e vai seduir com esse clamor dessas mulheres que estão hoje neste Mato Grosso do Sul. Eu sou o cacique Ladio Verão da Aldeia Taquara. Hoje são 263 indígenas Guarani Kaiowá assassinados no Mato Grosso do Sul, a mando do fazendeiro. Até quando derramaremos nosso sangue para que o Brasil entenda que esta terra sempre foram nossa. Até quando, presidente Dilma? Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente fica assim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Confia em mim. Brasil. 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 следil. Brasil